E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tava afastado um dia porque eu tava andando umas viajadas, não sabe? Tava fazendo um show, aí eu voltei aqui pra fazer um vídeo Que hoje eu quero apresentar, já apresentei num vídeo passado aí um colega meu Canta bem, o nome dele é Gigi, o homem é bom, o homem é fera E hoje eu quero apresentar outro aí, o Erlon, meu amigo Erlon, um abraço Vou postar o vídeo deles aí pra vocês verem E nós temos que valorizar os caras, o nome é bom O trabalho é difícil Eu tô aqui com o meu violão, tentando compor aqui umas músicas aqui Tá com três anos que eu tô tentando compor um E até agora não compõe nada E os caras aí, tá bom Vamos pegar mais vídeos deles aí, jogar no canal Se Deus quiser, eles vão estourar Obrigado Depois eu mostro a vocês aí como é que eu faço Eu aprendo a fazer algumas músicas aqui Eu tenho um violão aqui Eu gosto muito de... deixa eu pegar aqui outro instrumento Da escaleta também Escaleta é um dos instrumentos que eu gosto Depois eu vou gravar um vídeo aí É... Eu tô tocando escaleta pra vocês verem Beleza? Por enquanto vamos ficar por aqui Peço que vocês deixem o like E vejam aí o vídeo que eu mandar pra vocês E na sequência, nosso amigo Erlon Tamo junto Erlon Aquele abraço E esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Bota de você E a cidade inteira Fala que tu ainda me amas E tu ainda me amas E a cidade inteira Só tu quer voltar pra minha cano É dar um bagueta sem enganar Pois é, galerinha Vocês viram aí? Eu amo canta e toca também Muitos vão dizer Mas é fácil eu também faço Não sei o que Não é fácil não Eu até pensei Eu também vou tentar fazer isso aí Eu achei Se estão achando que é fácil Eu também faço Vocês analisem aí O vídeo vai ficar meio ruim um pouco Eu vou ter que afastar um pouco o celular Aqui pra vocês verem Eu tocando um pouco e cantando Beleza? A cidade inteira Fala que você ainda me ama Oh, ainda me ama A cidade inteira Fala que você ainda me ama Oh, ainda me ama Oh, ainda me ama Virei, galera O negócio é complicado Não é tão fácil como o pessoal diz, não Esse vídeo vai ficando por aqui, galera Peço que vocês se inscrevam no canal Deixem o like Esse canal é pra todos Quem tiver vídeo Se quiser postar aqui no canal Nós agradece E é bem recebido Fica com Deus Se inscreve no canal Deixa o like Tô vendo aí que vocês estão só assistindo o vídeo Esquecendo Deixar o likezinho, né galera Faz isso não Ajuda nós a ir no canal Fica com Deus E fui Obrigado Tchau, tchau Tchau E aí E aí Tchau 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 Tchau